Música Na receita de hoje, então, a gente vai preparar um creme de abóbora cabochá com gengibre. Então, aqui está a abóbora com casca, com semente, nata, que é o creme de leite fresco, o gengibre, um pouquinho de queijo ralado, noz-moscada, sal e para decorar um pouco de manjericão. Primeiramente, descasca a abóbora, corta a abóbora em quadrados, desuniforme mesmo, não precisa se deter a esse detalhe. Mais ou menos, para uma pessoa, se usa uma quantidade, uns 300 gramas de abóbora, não precisa mais que isso. Daí, o que a gente vai fazer? Depois da descascada, a gente vai botar a cozinhar em água fria mesmo, por mais ou menos uns 25, 30 minutos. Sempre fazendo assim, se pegar uma faca e ela entrar direto na abóbora, quer dizer que ela já está cozida, não precisa se desmanchar por completo. Vou pegar essa abóbora que está na água, não precisa colocar na peneira, pode ir um pouquinho de água junto, não tem problema. Eu vou acrescentar junto a nata batida, vou botar umas 3, 4 colheres de nata. Vou descascar um pouco de gengibre e vou ralar ele dentro do liquidificador. Um pouco de sal, um pouquinho de noz-moscada e daí a gente vai bater. Deixar bater por mais ou menos uns 5 minutos, se for um liquidificador caseiro, um pouquinho mais. E a sopa já está pronta. Eu vou botar um pouquinho de queijo ralado. E simplesmente para decorar, o manjericão. Ela é uma sopa rica em beta-caroteno, né? Então que beneficia bastante as pessoas no inverno, né? Então eu acho que cai bem, por isso até que foi escolhido essa sopa para ser feita. Santa Cruz do Sul já possui 4 academias ao ar livre em praças da cidade. Porém, diferentemente dos aparelhos das academias convencionais, estes são realizados com o peso do próprio corpo. Por esta razão, nós preparamos uma reportagem para ajudar você a realizar os exercícios da maneira correta. O indicado é alongamento, não tem uma ordem correta, certa a ser seguida, mas o indicado é no primeiro momento alongamento, um aquecimento no simulador de caminhada e no simulador de esqui. Ele trabalha os membros inferiores, tá? Ele ajuda na coordenação motora, no exercício aeróbico. Maneira correta de fazer, mantendo a postura, coluna reta, as pernas semi-flexionadas, os joelhos não podem estar estendidos totalmente. E tentar que haja uma coordenação entre braços e pernas, no mesmo movimento. Praticamente igual ao simulador de esqui. A diferença dele é que ele não trabalha o braço, mas também vai trabalhar a coordenação motora da parte inferior das pernas. Também o exercício aeróbico. Trabalha toda a parte do ombro. Pode tanto fazer assim, tá? Como fazer assim? Trabalhando toda a amplitude dos ombros. Toda a amplitude do movimento. Ao contrário também. A postura sempre é importante. Apoia bem as costas. Você vai estender e flexionar. Estende e flexiona. O importante também é fazer o exercício lentamente. Completa o movimento. As pessoas também chegam e fazem muito rápido. Sendo que aí o movimento não está completo, né? Então o legal é fazer devagar, completando todo o movimento. Completando a extensão de perna e a flexão. Esse trabalha quadríceps. Esse aqui ele trabalha quadríceps, trabalha peito, braço, ombro, tá? O peso do teu corpo tu vai encontrar e afastar. Devagar também, sempre fazendo o movimento lentamente. Completa todo o movimento. Completa todo o movimento e desce. Trabalha peito, costas. O importante desse é o cotovelo. Geralmente o maior erro é as pessoas fazerem com o braço baixo. E o braço tem que ser alto, tá? Cotovelo sempre alto. Estende e flexiona. Tem que dar um pouquinho de impulso com a parte inferior do corpo, tá? Esse aqui trabalha o tronco e o quadril. Sempre cuidando a postura. O maior erro, a maior causa de lesões é a postura, tá? Então tenta manter o abdômen, as costas, tudo num alinhamento. Ele tem três fases. A primeira é esta. Trabalhando o braço, bíceps, tá? Manter as costas bem apoiadas. Movimento devagar. Trabalha peito, tríceps. Sem peso nenhum, tá? Só com o peso do corpo. Uma bicicleta mais confortável, né? Sentada. Mesma coisa, né? Postura. Cuida a postura, as costas. Atender os pés. Desce, tá? Sobe. Ou se preferir. Força bem o abdômen, tá? Relaxa o pescoço. O benefício de fazer um exercício ao ar livre é que a pessoa não fica fechada. Ela tem, né? Aqui também, o pessoal acaba socializando bastante. As senhoras vêm e acabam fazendo amizades. Sinto poder conviver com outras pessoas fora da academia, que muitas pessoas, ah, eu vou ficar numa esteira, correndo, olhando pra parede, ouvindo música, 45 minutos, vou enjoar. Aqui tu acaba conversando, tu conhece outras pessoas. O público-alvo daqui é a terceira idade. São eles os mais beneficiados, eles que mais comparecem aqui, são eles. Essa edição do Saudável termina aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí